MC Dana hein, eu roubou um furo, voz do gato preto hein Passando em Fopopô, eita amoresta, ó Calma aí Marrimoto, calma aí Marrimoto Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje novinha que a gente vai pro caçom do gato preto? A Dani senta com o carinho só não pode se apaixonar Você tá no mar sem nem só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho só não pode se apaixonar Você tá no mar sem nem só não pode se apaixonar Eita, pra mim que minha boca tá cheia de cusco Alô Chana Avião, tamo junto, alô Inicidão E DJ Ives, pra aquele jeitão papai Pra já sujoar com o favor de saúde todo que eu tô com aceito da bobona Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber E será que é hoje que eu fico com você Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha... Cadê o efeito? O efeito acabou, vai Tô ficando tarado, doido pra saber E será que é hoje que eu fico com você A Dani senta com o carinho só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta devagar Fete de você, eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Isso é bondido, gato é preto Oh, o som que toca no seu paredão tem nome Oh, oh Eu sei, Master Drive, pensou Master Drive Daquele jeitão, gordo do gato preto, MC Torugo Oh, balançando em foco, coco Eita moresta, chega petróleo Vem mais de moto Já sofri muito buri, no tempo da história Agora tudo mudou e eu passo o recordinho das notas Maroqueiro chique, isso aqui é foda Em Campina Grande eu ando é com o tempo ir pra fora A K47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, que as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce, as piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O Torugo é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam A K47 é o corte do homem Que é o corte do homem Que é o corte do homem Pronto, como é que cabra recebeu na escola? Os cabra quer merendar direto, hein? Vai! Passando em foco, co Eita moresta MC Torugo, MC Reino, tamo junto e misturado Olha, já sofri muito buri No tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo a nota Maroqueiro chato, isso que é foda Em Campina Grande eu ando é com pente pra fora A K47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, que as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce, as piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O touro é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam A K47 é o corte do homem Que é o porte do homem Que é o porte do homem Bugi do cavaco, aragona estourado Tamo junto e misturado É repertório novo O som que toca no seu paredão Oh Isso é bondido, gato treta Do ódio, do ódio Tamo junto e misturado, pai Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem Com essa música mesmo Oh Eita moresta Calma aí Magmoto Calma aí Magmoto Era tem 19 Tamo bebê Vê se pode Quer se envolver Ano passado Eu taquei Baldi de aça E se deve Oh Acabou a água Toma baiô de leite Oh Acabou a água Toma baiô de leite Leite quente Deixa eu aguentar um pouquinho meu amigo Leite quente Tá bom Canta sozinho Vai Oi acabou a água Toma baiô de leite Oi acabou a água Toma baiô de leite Leite quente Eita peraí que minha boca tá cheia de cusco Engurei Passando um pouco por pouco Eita moresta RD7 CDS é o nome do cara Load CDS Black CDS Bora Tiago em CD Era tem 19 Tamo bebê Vê se pode Quer se envolver Ano passado Eu taquei Baldi de aça E se deve Oi acabou a água Toma baiô de leite Oi acabou a água Toma baiô de leite Leite quente Toma tá um pouquinho Tá bom Lá Leite quente Toma baiô de leite Oi acabou a água Toma baiô de leite Oi acabou a água Toma baiô de leite Leite quente Toma baiô de leite Leite quente Toma baiô de leite Bora fugir do cavaco O alagoano estourado É um impressário Oi Passando um pouco por pouco Eita moresta Alô insta vídeo Estamos juntos misturados Bora ver o patrão Lucas Alba Estoura essa papai Oi Oi potença Daquele modelo papai Isso é bondido O gato preto O som que toca No seu paredão Oh Balançando em pouco Pouco Eita moresta Aê maco Mas eu sei o que você quer Vem Vem que tá legal Gato preto Hoje te bota De um jeito sensacional Eu sei o que você quer Vem Vem que tá legal O toro Hoje te bota De um jeito fenomenal Moleque tão sensacional Torugo tá fenomenal Moleque tão absoluto Que tira Tua marra Na base de pau O moleque tão sensacional Tua urugua tá fenomenal O moleque tão absoluto Que tira Tua marra Na base de pau E o moleque tão sensacional A tropa tá fenomenal O moleque tão absoluto Que tira Tua marra Na base de pau O moleque tão sensacional O gato preto tá fenomenal O gato preto tá fenomenal O moleque tão absoluto O gato do gojito e bota do gojito e bota do gojito e bota do jeito fenomenal O moleque tão sensacional O turugua tá fenomenal O turugua tá fenomenal O moleque tão absoluto Que tira a marra na base de pau O gato tá amarra na base de pau O moleque tão sensacional O gato tá fenomenal O turugua tá absoluto Que tira a marra na base de pau O meu amigo é ali enrolando Acabacatando todo jeito Que o negócio é bom Mora o meu patrão Juan Ferraz Tamo junto e misturado Master Drive O melhor pendrive do Brasil Alô, Tutu, CD, Espotência WM Turismo 93, 87, 70, 77 Eita, moresta Isso é, bondido, gato preto Daquele jeitão Para a sana em pouco ou tô Eita, moresta Aproveita e senta Vem pra putaria Chama tuas amiguitão Vem fazer orgia Aproveita e senta Vem pra putaria Chama tuas amiguitão Vem fazer orgia Eu tô com tuas amigas KKTP, Will, Will, DF Querendo fazer orgia Chama o Will, 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 DF Nessa resenha maluca Trecontri, nós se divert Eu tô com tuas amigas KTP, Will, Will, DF Queremos fazer orgia Chama o Will, Will, DF Nessa resenha maluca Trecontri, nós se divert Tô com tuas amigas 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 Tô com 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 tualers Quereda e consitada aberta Tem que ser na green card viu Sua casa de crédito online Tem que respeitar papai Daquele jeitão Oh Passando em Pô, pô, pô Solo, foto em baixo CG Juninho, ades a bagbra Aproveita e senta Vem pra putaria Chama tuas amiguitão Vem fazer orgia Aproveita e senta Vem pra puta, eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe E mori Eu tô com duas amigas, com a tempi, Will e o DF, queremos fazer elogia Trama o Pio, Will e o DF, nessa resenha, maluca, trê-cô, que nós se diventa Eu tô com duas amigas, com a tempi, Will e o DF, queremos fazer elogia Trama o Pio, Will e o DF, nessa resenha, maluca, trê-cô, que nós se diventa Eu tô com duas amigas, com a tempi, Will e o DF, nessa resenha, maluca, trê-cô, com a tempi, Will e o DF, nessa resenha, maluca, trê-cô, que nós se diventa Novinha doidada, porra, ela tá cheia de prisão Jogou a bunda pra trás, com o copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica louca, porque o uísque tá tendo Malvinha doidada, porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás, com o copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica louca, porque o uísque tá tendo E só o uísque tá tendo, só uma cunha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda e dele E só o uísque tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda e dele E só o uísque tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda e dele Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Agora junta e misturado com o mundo do garimante Bom, bora meu patrão Figueiredo Gelo Agora o Juan Ferraz chorou Manzana em Pocopô Eita, molesta Meu patrão, Flávio do Geriz Tem que respeitar, papai Alô, divulgador de todo o Brasil Bota a vinheta aí, papai, bota a vinheta Novinha doidada, porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então Vai vendo hoje, ela fica louca porque o uísque tá tendo Novinha doidada, porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então Vai vendo hoje, ela fica louca porque o uísque tá tendo E só o whisky tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda e dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Senta, relaxa, vai! Senta, relaxa, trava na vinha que a boca da puta quando ela tá louca ela fica abusada, vai! Senta, relaxa, vai! Senta, relaxa, trava na vinha que a boca da puta quando ela tá louca ela fica abusada, vai! Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia novinha doida da porra senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido, ó, ó, ó Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia novinha doida da porra senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi, nem foi no ouvido e já tá me citando, ai! O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra! O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra! O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra! Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doidada, porra, senta na ponta da peça Que nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Poxa, cadê o tom? Sabe o tom, porra? Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doidada, porra, senta na ponta da peça Que nem foi no... Da peça, só peça Tá na peça E nem foi no... O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Nada no morro que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Nada no morro que eu te levo quase 10 Só que chega, fica chega, boca chega, boca chega Só que chega E só que chega, fica chega E só que chega, fica chega E só que chega E só que chega, fica chega E só que chega E só que chega E só que chega E só que chega E aí, tá amoresta? Vai segurando Daquele jeito Volta no som pra tu ver Meu parceiro Tiadinho CD DJ Tio Tio e também tamo junto Daquele jeito Lucinho Dias, o rei das atualizações E aí, tá amoresta Daniel dos teclados ao vivo Ao vivo Shortfuck Chega Gato Fredo Já tô por aqui Potência Daquele jeito Ela louca de tesão E eu botando com carinho Não pode gritar amor Tem que gemer bem machinho Que o coroa tá em casa Ele não pode escutar Liga o som Aumenta tudo Que eu vou te fazer gritar Ô liga o som Aumenta tudo Que eu vou te fazer gritar Mas tá fim de transar Mas tem que ser expandido Eita amoresta Papai tá em casa E não pode ter barulhinho É só fofato no crelinho Bem devagarinho É só fofato no crelinho Bem devagarinho Tá bom, canta sozinho, vai Vem devagarinho É só fofato no crelinho Vem devagarinho É só fofato no crelinho Mas era louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor, tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar Migo, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mariga, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mas tá bem de transar, mas tem que ser espantidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É só fofado no celinho Bem devagarinho, é só fofado no celinho Bem devagarinho, é só fofado no celinho Bem devagarinho, é só fofado no celinho É só fofado no celinho Daniel dos teclas da ouvir Estourou, papai! Chama! Gato Teto! Tamo junto e misturado, meu patrão Tamo junto é nóis! Chote e chame! Olha o dede! Chote e chame! Ave Maria!